Hoje nós do LaReview vamos analisar a Airfryer ELS de tal Dual Zone e pra descobrir se ela é mesmo uma boa escolha e conhecer seus detalhes. Fica aqui com a gente que a gente vai te contar tudo. Ah, vale lembrar que se você se interessar por esse forno Airfryer, os links seguros de compra estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Sem mais delongas, hora de LaReview! Pra abrir o nosso review temos aqui a Airfryer bem embalada e protegida. E junto a ELS envia um livro de receitas, guia rápido e o manual de instruções. O visual externo é sofisticado e discreto, sendo mais largo que os modelos tradicionais, justamente por ter um cesto duplo. As duas alças dão um diferencial marcante ao design. A estrutura é predominantemente em plástico preto fosco, com detalhes em inox nas alças e no topo. Na frente, tanto o painel quanto parte da frente do cesto são em acrílico, o que requer cuidado extra devido à facilidade de riscar. Pra visualizar o preparo dos alimentos, a iluminação interna e transparência nessa parte da frente do cesto. No geral ela é grande e um pouco pesada, então pode reservar um cantinho fixo aí na bancada. Com esses recursos e litragem não poderíamos esperar uma mini Airfryer, né? Aqui temos o fio, o plugue de 20 amperes, alças e o cesto com as divisões. Atrás, as saídas de ar, embaixo dos pés e do lado uma entrada pra apoiar as mãos quando carregar e pra finalizar o painel. O grande diferencial por aqui é justamente esse carinha, o cesto. Temos dois independentes, o que separa aqui é essa divisória em metal com bordas emborrachadas, que inclusive pode ser retirada e dá pra usar como tamanho família numa boa. O cesto é bem construído, tem antiaderente e as duas alças são bem firmes. As grades que ficam no fundo tem pezinhos emborrachados. No geral, mesmo sendo grande, ele desliza super bem pra abrir e fechar. E a cereja do bolo é justamente a possibilidade de usar duas Airfryers pequenas com temperaturas independentes ou uma grade. Bom, e pra saber como o cesto funciona, nada melhor do que dar aquele confere no painel. Aqui já podemos ver o tempo e temperatura pré-programados. Por aqui é o seguinte, temos o painel touch com controle bem intuitivo, ele controla dois cestos separadamente. Temos aqui o botão de liga, desliga e pausa e em cima ficam as oito funções pré-programadas. Já aqui dos lados temos os botões que selecionam qual cesto você vai programar. Selecione um pro cesto 1 e dois pro cesto 2. O botão de timer localizado aqui é utilizado pra definir um lembrete pra virar os alimentos que estão sendo preparados em cada uma das cestas. O botão de mais aumenta a temperatura ou o tempo de preparo. O botão menos reduz a temperatura ou o tempo de preparo. E o botão de menu fica aqui no canto. Com ele você pode selecionar as funções pré-programadas. Essa opção é o de sincronizar. Utilizado pra que ambas os cestos terminem o preparo juntos, adiando o início do cozimento da receita com o menor tempo. Pra tudo acabar no mesmo tempo. Legal, né? Aqui a gente tem o botão de junção de cesto pra unir o cozimento dos dois em uma grande área, que é quando você usa sem o divisor. Esse é o botão de seleção de tempo e temperatura, que você usa após selecionar uma receita. Pressione para alternar entre os dois modos e assim poder alterar a temperatura e tempo. E se você tá gostando das nossas análises, aproveita que tá aqui e clique no botão inscreva-se. Pra descobrir que escolher um produto pode ser muito mais simples do que você imagina. Seguindo o nosso review, as funções são as seguintes. Por aqui ela é 4 em 1. Frita, acha, reaquece e desidrata. E as funções pré-programadas são essas aqui. Batata frita, peixe, frutos do mar, carne, pizza, bolo, frango e vegetais. Já a temperatura vai de 60 a 200 graus Celsius e o timer vai de 1 a 60 minutos. Lembrando que ele pode ser programável, ok? A temperatura não é ruim, mas achamos que ela poderia ter mais um diferencial de atingir os 220 graus Celsius. Bom, a temperatura muda de 5 em 5 graus, mas se você selecionar a opção contínua, ela muda mais rapidamente. Ah, e lembrando que ela tem desligamento automático. Os pés garantem total estabilidade e o cabo é um pouco curto. Pelo menos 90 centímetros seriam bem-vindos, mas dá pra usar em bancadas sem passar perrengue. Além disso, as saídas de ar aqui atrás não podem ser obstruídas de maneira alguma, ok? Mantenha alguns centímetros livre. Em relação à potência, os 1.700 watts garantem uma boa eficiência e tanto um lado quanto o outro revezam constantemente essa potência, já que as resistências não trabalham ao mesmo tempo. Justamente por isso, o desempenho não é ruim dentro da sua proposta. Ela esquenta bastante e já já a gente vai te mostrar todos os detalhes nos testes. Falando agora de consumo, achamos bem dentro da média do mercado. São mais ou menos 0,68 kWh, usando apenas um cesto, e 1,13 kWh, usando os dois ao mesmo tempo. É um valor que não vai pesar no bolso, até mesmo porque é preciso considerar a economia de gás. Na ponta do lápis, usando 30 minutos por dia, os dois cestos simultaneamente, o aumento médio será de R$ 23,76 no fim do mês. Ah, e nós não achamos ela barulhento. O ruído é aquele comum mesmo de airfryers e não vai incomodar. Agora chega de parte técnica. Chegou a hora mais gostosa do vídeo. Bora analisar os testes na prática. Chegou a hora mais gostosa do vídeo. Chegou a hora mais gostosa do vídeo. Bom, se você gostou dessa fritadeira e acha que vale a pena o investimento, é importante manter alguns cuidados e observações sobre o funcionamento. Agora confere um pouco sobre as dicas de limpeza. Bom, se você procura uma fritadeira com cestos independentes, mas que não tenha duas aberturas, com possibilidade de usar o cesto inteiro com sua capacidade total, além de boa potência, praticidade na hora de preparar dois alimentos ao mesmo tempo, baixo nível de ruído, preço competitivo e construção de qualidade, essa aqui da ELS com certeza é uma opção para você ficar de olho. É isso, chegamos ao fim da nossa análise. E se ficou alguma dúvida sobre essa fritadeira, ou se você quer ver outro produto aqui no canal, manda aqui embaixo nos comentários sugestões. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar o gostei. E para ter certeza se aquele produto é o ideal para você, inscreva-se e ative o sininho, para ficar por dentro de novos conteúdos como esse. Nós vamos ficando por aqui, obrigada por assistir!